Aí pessoal, vamos fazer um vídeo aqui rapidinho, para os nossos amigos busólogos, para quem acompanha nas nossas redes sociais. Olha o Guanabara chegando aí. A música pega o Guanabara e vem. Olha a linha de Crato para Fortaleza. O carro 071534. O Marco Pol G7 da linha Gênesis. E ele é classificado como Executivo. O carro é top aí. E olha aqui um Guanabara, um G7 da Marco Polo. Zerado aí. Vamos ver aqui a linha dele aqui para vocês verem. De Crato, Fortaleza, Viaicó. Agora o horário dele aqui é sete e meia. Horário de sete e meia, mais ou menos. Vamos dar uma olhada aqui no detalhe do carro aqui. Classificado como Executivo. Para quem gosta de andar em um EBS desse aqui. Vamos mostrar aqui os detalhes do veículo. Provavelmente esse aqui deve ter uns quarenta e seis lugares. O EBS equipado com ar-condicionado, banheiro disponível. O Mercedes Benz. Motor Mercedes zerado. Olha aí. O carro top aí. Vou até ligar aqui a luz do meu celular para vocês enxergarm melhor o ônibus. Vamos gravar aqui a distância. Só para evitar algum problema aqui. Vamos aqui gravar a distância. Só para mostrar o carro aqui. Olha aí. O ônibus aí é da hora. Para quem já viajou de Guanabara várias vezes. Eu já viajei muito de Guanabara também. Sei que a empresa é muito boa. E olha que eles tem os novos carros zerados aí. Que o G8 está rodando agora aqui no Ceará. Principalmente. Se você quer viajar muito bom aí. Está aí. Vamos mostrar aí de novo. O G7 está aí zerado aqui. Vamos mostrar aquele todinho. Vamos tomar distância. Para você ver aí. E vamos ver aí eles saindo. Vamos ver eles saindo já já. Os passageiros lá aí. Se acolam andando aí. No seu lugar. Né. Vamos ver aí. Vamos ver aqui a frente dele aqui. Olha. Pelo que eu estou vendo aqui. Está marcado para 10 horas. 8 horas da noite. O horário previsto está aí. O ônibus de Cato para Fortaleza. Zerado aí. Olha. Aí gente. Para quem gosta de viajar de ônibus. Está aí. Uma pedida aí para vocês aí. Corta aí essas imagens bacanas aí. Olha. Aí é que é um carro top de primeiro. Um Paradiso 1200. É um Paradiso 1200 mesmo. Zerado aí. Está aí gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Para vocês que gostam de viajar aí. E lembrando que esse vídeo daqui a pouco vai estar disponível no meu canal no YouTube. Se inscreva lá. Youtube.com Barra TV Web DSR TV Brasil. Que esse vídeo vai estar disponível. Daqui a pouquinho no meu canal lá. Ou então lá no meu Facebook também. Esse vídeo também vai estar disponível. Para quem quiser curtir aí. Fica aí de olho nessa máquina aí. Olha aí. Lembrando gente. Que eu vou até dar umas dicas muito interessantes. Esse Zerado aqui da Guanabara. Alguns eles fazem linha para a Fortaleza. Eles passam por aqui. Para o Barbalha. Via BR-116. Tem outro que é o da linha que vai para a Pena Fortaleza e passa para o Jardim. Só que aí tem um dia que é diferenciado. Então vamos aproveitar aqui. Vamos mostrar aqui a agência da Guanabara aqui. Rapidinho. Quem quiser adquirir passagem. Tem aí o guichê deles aqui. Já no jeitão aqui. Aí a agência deles aqui. Então aí o pé saiu. Se esse carro lá da Guanabara aí. Checando os passageiros. Checando as passagens. É assim. É o check-out que eles fazem. Que esse check-out que eles fazem. Antes de você viajar. E ficar a passagem. Vem a bagagem do passageiro. Está ok. Então está aí gente. Aproveitando esse horário aqui para gravar aqui. Muito lindo. Para quem gosta de viajar assim. Para qualquer canto do Ceará. Está aí. Aproveita aí. Então é isso. Vamos finalizar aqui o nosso videozinho aqui.